Olá, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu irei trazer pra vocês duas notícias Uma envolvendo a Banda Vingadora e a outra notícia envolvendo o Devin Novaes Eu gostaria que vocês fossem desculpando aí essa bagunça aí que eu nem quis montar estúdio hoje Que só fazer esse vídeo pra vocês aqui, só pra não deixar de postar vídeo pra vocês às 18 horas Então eu resolvi fazer aqui Ainda bem que não tá muita zoada, né? Porque quando tá um barulho é muito ruim de fazer, velho, o vídeo aqui Por causa do barulho, mas mesmo assim eu resolvi trazer pra vocês aí essas duas notícias, beleza? Então roda a vinheta, depois da vinheta eu vou mostrar tudo pra vocês Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre Devin Novaes Devin Novaes deixou uma nota lá nos seus stories, no seu Instagram Falando que seus amigos quase levaram um golpe aí, quase não Teve um dos seus amigos aí que levou um golpe do número 011 É o que eu tô falando pra vocês Recentemente aqui também eu trouxe no canal um vídeo falando sobre isso Que teve, foi quem? Os amigos Tairones, se eu não me engano foi isso mesmo que eu trouxe E teve algumas pessoas da banda de Tairone que levou esse golpe aí do 011 Dessa vez os amigos de Devin Novaes também levaram esse golpe aí do 011 Hackearam o WhatsApp de um dos amigos de Devin Novaes Ele deixou esses seus stories e eu vou deixar aqui agora pra vocês, beleza? Então vamos lá Fala galera, boa tarde a todos, boa tarde a todos Passando pra dar um recadinho aqui pra vocês Sobre o negócio que tá acontecendo Tem um número de São Paulo ligando pra todo mundo aí Dizendo que vai ter festa de Devinça, aquilo Mas também inventando um bocado de coisa E disse que vai mandar um código no WhatsApp Não cliquem nesse código Porque esse código aí é pra hackear o seu WhatsApp Pra começar a fazer maldade, entendeu? Vou mandar agora, agora Vou mandar pra vocês agora Aqui no Instagram O print do código E também vou mandar um número que vão ligar pra vocês Pra vocês não atender esse número, entendeu? E não clicar nesse código Vejão aí Gente, é esse número aí que tá ligando pra todo mundo aí Tá ligando pros amigos e tudo Ele já ligou pros meus amigos aqui também Dizendo bem assim Ah, vai ter uma festa de Devinça lá Clique nesse código aí que eu vou mandar pra você no WhatsApp E meu amigo foi lá e clicou, né? E agora o WhatsApp dele tá hackeado Mas quando esse código aí Quando esse número aí mandar pra você algum código Não clique Porque aí quer fazer maldade com você no WhatsApp Quer hackear seu WhatsApp Vai que você tem algum amigo Eles vão tentar pedir dinheiro, alguma coisa, isso, aquilo Mas não clique no código que esse número mandar Vamos espalhar esse número aí Porque é ele que tá ligando pra todo mundo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Tomem cuidado bastante aí Quando esse número 11 ligar pra vocês Fique bastante esperto Porque essa galera de São Paulo aí Vão ter muita gente sabida aí, cara Então toma bastante cuidado Porque qualquer hora dessas aí Que ele mandar essa mensagem pra vocês aí Com esses códigos aí Cuidado pra você não ser hackeado E suas conversas íntimas aí Que tem muita gente aí Que tem Não deixar aí pelo ralo aí Pra o Brasil todo conhecer Então bastante cuidado aí nessas horas Porque essa galera aí Tem muita gente malvada aí E a outra notícia que eu vou dizer pra vocês É sobre a banda Vingadora A nova vocalista Manu Já deixou uma prévia de quem vai ser seu novo CD E a voz dela Muito top, cara A voz dela é linda demais Então ela deixou essa prévia em suas redes sociais E eu vou mostrar aqui agora pra vocês, beleza? Fátio, passou Fátio, passou Pode abaixar que é tiro quando eu levantar o mão Pode abaixar que é tiro quando eu levantar o mão Quase meia noite Deixei a porta aberta Queria ele hoje Papai não tá em casa Mamãe tá viajando Ele me respondeu hoje Eu gosto de ser dominada Gosto de tomar pressão Gosto de tapa na cara De empinar o rabetão Gosto de tapa na cara De empinar, de empinar De empinar o rabetão Empinar, empinar De empinar o rabetão Pois é, rapaziada Parece que tá vindo muita coisa boa aí A banda Vingadora aí de volta Pra vocês que não sabem Se você não viu esse vídeo que eu falei que ela está de volta Eu vou deixar o link na descrição Que é pra você passar lá e poder conferir Porque assim Manu canta demais E a banda Vingadora aí tem tudo pra fazer um grande sucesso Então gente, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe o seu like aí Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Esse canal é o canal que fala sobre a rocha E a rocha dele Então se inscreva aí Pra você ficar por dentro de tudo que acontece Nesses dois gêneros que mais crescem no Brasil Breve e breve aí tá vindo umas histórias Muito top pra vocês também Lembrando também a vocês que não viram mais Essa ideia que eu trouxe É a história de Léo Rios A história dele muito top Então vai aqui no canal Pesquisa que você vai ver Porque aqui tem muitas coisas boas nesse canal Se você perdeu Você vai aqui que você vai encontrar tudo Beleza? Muito obrigado gente E até o próximo vídeo Tchau